E o cineasta Woody Allen vai retornar às telonas com o filme Magic in the Moonlight. A produção acompanha as aventuras de um inglês que vai até o sul da França para investigar o caso de fraude durante os anos 20. No elenco, nomes de peso como Colin Firth e a atual queridinha de Hollywood, Emma Stone. O orçamento estaria na casa dos 30 milhões de dólares. O lançamento será no dia 28 de agosto.